Olha gente, a Operação Nacional Bad Vibes contra a pedofilia resultou na prisão de um homem de 28 anos. Mais de 4 mil fotos e vídeos de crianças sendo abusadas sexualmente foram apreendidas. A ação aconteceu em Linhares e também em Guarapari. Em Linhares, mais de 4 mil arquivos de pornografia e de abusos sexuais infantos juvenis foram encontrados na casa de um auxiliar de serviços gerais de 28 anos. A polícia civil, a dar o cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar em Linhares, chegou ao local e observou que naquele momento o indivíduo alvo do mandado de busca e apreensão estava ali armazenando mais de 4 mil fotos e vídeos de crianças sendo abusadas sexualmente. Segundo o delegado, o criminoso foi preso em flagrante nessa quinta-feira. Ele era um dos alvos indicados pelo Ministério Público para a Polícia Capixaba. A polícia civil do Espírito Santo foi encaminhada como Bad Vibes, uma alusão ao aplicativo de mensagens utilizado para compartilhar o conteúdo legal. Foi dado voz de prisão em flagrante para esse indivíduo, ele não criou resistência, foi devidamente conduzido à polícia civil aqui, no Espírito Santo, aqui em Vitória, e o mandado foi cumprido e ele foi encaminhado ao presídio. Durante essa prisão em Guarapari, a Polícia Civil do Espírito Santo fez uma descoberta. Um aplicativo desconhecido e que até então não era monitorado pela coordenação nacional dessa operação, vinha sendo utilizado para compartilhar pornografia infantil. Quando cumprimos o mandado de busca e apreensão em Linhares, para nossa surpresa, o indivíduo também se utilizava de um outro aplicativo que não é muito usual para cometer esse tipo de crime. Então isso foi informado, inclusive, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública na data de hoje e realmente se comprovou que poucos pedócrifos se utilizam dele para o cometimento de crime. Segundo o delegado, nenhum conteúdo ilegal foi encontrado com o alvo de Guarapari, mas ele confessou ter mantido pornografia infantil e ter apagado depois de ser convertido. Naquele momento, ao chegar na residência, o indivíduo não estava possuindo nem armazenando material de abuso, exploração sexual infantil pela internet. Em função disso, ele não foi preso em flagrante, mas confessou o fato. Informou que tinha se convertido na igreja e que por isso tinha apagado todo o conteúdo do seu telefone celular. Mas vale ressaltar, nos autos do inquérito principal, na investigação principal da Polícia Civil, ele vai responder pelo fato e o procedimento vai ser encaminhado à justiça e sim, ele vai ser indiciado também pelo crime do artigo 241B. O acusado vai permanecer preso porque trata-se de um crime hediondo e não cabe fiança. A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e aconteceu em três estados. Tchau, tchau, tchau.